Olá a todos, o meu nome é Rita e sou professora de inglês na E-Learning for All. A letra de hoje é a letra X, letter X, e a palavra de hoje é muito interessante do ponto de vista da sua pronúncia. A palavra de hoje é xenofobia. Sim, ouviram bem, xenofobia. Mas afinal, se começa por X, porquê que lemos este X como se fosse um Z? Bom, esta é uma particularidade desta palavra. Se fosse em português, nós lemos exatamente como ela se pronuncia em português, que é praticamente igual, xenofobia. Ok? Isso significa exatamente o mesmo, ou seja, A strong fear or dislike of people from other countries. Ou seja, um medo, ou alguém que não gosta, de pessoas de outros países, estrangeiras. Esta palavra tem então um X inicial que se lê como se fosse um Z. Xenofobia. Ok? Aqui é muito importante, ao ler fobia, não ler como em português, fobia. Ok? Fobia. Vamos lá então a repetir? Xenofobia. Ok. Perfeito. Se quiserem usar o adjetivo, é exatamente a mesma coisa. Xenofóbic. Ok? Agora já não se podem enganar. Até amanhã! Tchau, 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 tchau.